Vamos dar sequência por aqui, quero falar agora do Vinhales, do líder da sessão, Maverick Vinhales. O que tem sobre o Maverick Vinhales? Vou te contar agora, vou trazer aqui várias matérias interessantes, vem comigo, vai deixando o like já, se inscreva no canal, para não perder nada, para não perder nenhuma resenha. Chama os amigos para a live, se estiver vendo depois a estreia gravada, compartilhe o link com os seus amigos e dê uma força para o canal. Bom, o Vinhales falou dos erros em Valência e do seu P1 no teste de terça. Abre aspas. Sobre os testes, ele disse, abre aspas. Trabalhamos hoje de uma forma muito inteligente e procuramos perceber muito bem o rumo para o próximo ano. Tivemos algumas oscilações diferentes para entender a direção. O braço oscilante nos deu muitos aspectos positivos, o que foi ótimo. Outras coisas importantes foram as asas, um formato ligeiramente diferente no tanque e a posição do assento. Foi bom confirmar isso para que eu pudesse me sentir mais confortável na moto. Acho que dei um passo porque posso andar melhor com a moto e usar melhores pneus para poder ser mais preciso. Outra coisa importante foi melhorar a largada. Acho que isso é uma prioridade. E em comparação com as largadas dos últimos fins de semana, melhoramos bastante. Isso é muito bom. Eles treinaram 15 minutos de teste de largada durante o treino. O sistema é o mesmo que sempre usamos, só que a entrega de energia é completamente diferente. E a diferença é enorme. Olha só, hein? A diferença é enorme, diz ele. Sempre tivemos problemas quando a embreagem engatava. Poucos metros depois da largada era muito agressiva e difícil de manusear. Melhoramos isso, tornando mais fácil a largada, mais fácil de ser mais rápido e mais fácil de ser mais preciso. Está aí as impressões do Maverick Vinales. Outra questão que atormentou a Pril na temporada passada era a questão de quando aumentava a aderência, a moto ficava para trás. Sobre isso ele disse, abre aspas, Nós entendemos muito bem o que se passava desde Cepang. Compreendemos qual o equilíbrio adequado para um elevado nível de aderência e também para os pneus novos. Aqui confirmamos novamente no fim de semana durante o teste. Isso nos deu muito espaço para entender as partes, porque você rapidamente entende o que leva na direção errada. Isso facilita o teste de uma peça, porque agora ela fica muito clara com base nos dados. A Pril também pode trabalhar para me dar sempre esse equilíbrio na pista. Foi muito importante que os rapazes entenderam isso, mesmo que fosse no final da temporada, porque abriu uma perspectiva diferente para a nova moto. Está aí as palavras do Vinales. Então, olho na Prilha. A Prilha com certeza vem forte para 2024. Que bela imagem ali, né? Ele chamando na roda, né? Sobre o elevado aquecimento da moto, literalmente queimava o piloto. Sobre isso, e isso é grave também, né? Isso aí não foi relatado. Pelo menos ele não falou nada sobre essa questão, que foi um problemão para a Prilha em 2023. Próxima matéria, falar do Raul Fernandes. Ele vem forte? Pelo menos os treinos nos mostraram isso, hein? Raul Fernandes vindo forte, meus amigos.